Alexandre de um XRE300 E aí garupa, como é que está o passeio? Tranquilo Show de bola meu velho Estamos chegando aqui na cidade de Escada Salve para Tony, Maristela, Márcio Pessoal de Escada Salve para o Clebson O Jackson Para a amiguinha, está-se lá E aí 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 Para evitar os retornos clandestinos E E tornar a via mais segura aqui Diminuindo o número de acidentes E aí 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 E para evitar esse tipo de retorno aqui que é muito perigoso Outro aqui também Realmente é necessário uma obra daquela ali Ainda bem que está andando né As vezes o pessoal começa as obras e para Ainda bem que está a repetir E aí Vamos lá. Aqui na mata sul onde você olha tem cana, cana de açúcar. Os acessórios que estou usando aqui hoje são basicamente esse acelerador aqui. Ele é feito para usar dessa forma aqui, você não precisa colocar força no punho. Aí você relaxa mais a mão. Em longas viagens ajuda bastante. E outro acessório é o controle remoto da câmera que ajuda bastante. O pessoal cultivando bananeiras na... Entre uma faixa e outra aqui no canteiro central. Aproveitando aí o espaço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a casinha ali da... A fazendinha. Tem umas ruínas também. Esse posto ali também tem um restaurante bom. E mais bananeiras no canteiro central. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Engraçado que aqui o pessoal cultiva os pinheiros, tô vendo 1, 2, 3, 4, lá na frente 5, 6, 7 Tem um que morreu ali, tá todo preso Pra ter sido queimada Aqui é a colheta, bacana, eles queimam né, queimam a palha Pra depois fazer a colheita Aqui é a entrada pra quem vai pra primavera, na Flecheiras, Primavera e Amaragi E agora, pista simples, faixar com mão e contramão Cuidado porque por aqui trafegam caminhões e tremões Cuidado sempre né, agora aqui o cuidado é redobrado Vou fechar esse vídeo aqui pra não ficar longo Agradeço a sua participação Se puder, compartilhe o vídeo Se não for inscrito e desejar Se inscreva no canal E te encontro no próximo vídeo Provavelmente num dia de domingo Aquele abraço Tchau